Bom, boa noite a todos, nós vamos dar início ao nosso Grand Round conjunto com a Universidade de Calgary e aí eu vou chamar o meu co-host, o Dr. Ivan, para dar as boas-vindas aos nossos convidados. Dr. Ivan, por favor. Ok, boa noite, nós temos outra noite especial com os nossos convidados da Universidade de Calgary em Alberta, Canadá. É um honra ter vocês conosco, especialmente Júlia Farah, falando conosco nesta noite. I would like to welcome, as well, Dr. Michael Mack, that's going to join us in showing the first case of the night. Whenever you're ready, you can start your case, Michael. Oh, thank you so much. Yeah, so let me just see if I can share my screen here. Can everyone see my screen okay? Yes, I can see it. Okay. Yes, perfect. Well, I just wanted to say thank you so much for allowing me to be here today. So, I'm presenting this on behalf of Dr. Julia Farah, who was kind enough to get me involved in this case. I don't report any gain financial interest or any conflicts of interest. I have put some of my own money into development of an open-source 3D-printed eye mount and a 3D-printed portable sit-lamp camera. But otherwise, I don't make any money from anything. It's still a residence. So, this case begins with a 14-year-old girl that was referred to Calgary Retina Consultants, where Julia has done a fellowship, for a sudden vision loss in both eyes for the last four days. Now, her past medical history is significant for a left chronic osteomyelitis that was diagnosed quite early at the age of two. She's had several biopsies and treatments for this particular osteomyelitis. They're not 100% sure in regards to its etiology on whether it's infectious or autoimmune. She was treated with intravenous antibiotics for a year, and the inflammation has been persistent. So, she's been previously on methotrexate as well as a tannercept as well. But that was in the past, and she's currently not on any treatment. She started investigations and also treatment with dentistry and orthodontists. She's awaiting a tooth removal in that right jaw, not the left jaw. She's also had headaches with an unknown etiology, and she was receiving acne treatment with prednisone and apyrus, or isoretinoin. Otherwise, there's no past ocular history of any major issues. So, on examination, her best corrected visual acuity was quite poor in both eyes. It's approximately 20 over 400, intraocular pressure of 14 and 13. In both eyes, in the anterior chamber, there is a trace cell, as well as in the vitreous, there is a trace vitreitis as well, a trace cell. Now, this is the optos photo of the right eye, where there are multiple areas of chorioretinitis, especially affecting the inferior arcane and also involving the macula as well. And then, similarly, in the left eye, there are multiple areas of chorioretinitis as well. Now, on OCT, there is visible retinal thickening, and also there's a subretinal material and subretinal fluid that you can see on both eyes. Now, Dr. Farah and the team decided to get a fluorescein angiography, which shows that there are areas of hyperfluorescence in the superior nasal papillary area, as well as light staining with signs of vasculitis in the right eye. In the left eye, similarly, there are some areas of hyperfluorescence, as well as areas of light staining in the temporal macular area there. Now, B-scan evaluation of the right eye, similarly to the OCT, shows thickening of the retina and elevation as well, but there didn't seem to be much involvement of the choroid. The vitreitis on the gain used on the B-scan here is not too apparent. Similarly, in the left eye, one can see that there's also areas of significant retinal thickening. Now, at this point, the team was wondering, like, what is the possible etiology of this presentation for this young girl? Could this be infectious, specifically worrisome for endogenous endophthalmitis, given the patient's history of this unknown chronic osteomyelitis that she had? Could this be syphilis, tuberculosis, or toxoplasmosis? Or could this also be inflammatory as well, such as a white dot syndrome, ampi, strepiginous, or could this be a masquerade syndrome? And at this particular point, being so concerned about endogenous endophthalmitis, given the history, they used that as their primary diagnosis on the differential. So this young girl was admitted to hospital for systemic workup, consultation with pediatrics and infectious diseases were made. At the same time, from an ophthalmologic perspective, she received intravitreal injections of antibiotics and antifungal therapy in both eyes. So intravitreal septazidine, vancomycin, boriconazole, and she also had a vitreous tap done, microbiology and PCR, fungus, virus, and toxo. In the hospital at the Alberta Children's, she received vancomycin, meropenem, and as well as amphotericin as well. Now, looking at the investigations at this particular time, it's quite interesting, actually, and I think the team was quite surprised when the eye samples came back as negative. So there's no growth, PCR was negative as well. The ANA was positive, slightly, 140. Therapy and ESR were normal, and syphilis, blood and urine culture, toxo, and immunology revealed no specific findings. Further investigations, chest x-ray, the MRI didn't really show very much inflammation elsewhere other than the globes themselves. CT, echo, abdomen, and ultrasound, as well as the MRI of the joint that she's had the chronic issue with, showed some asymmetry, but there was no obvious enhancement, and it seemed to be stable compared to previous MRIs that she's had. So, five days later, after her hospitalization, her vision in the right eye was 20 over 200, left eye 20 over 150. Remember, she started with 20 over 400 vision, and the sudden, her findings were largely the same. So, this is what it looks like five days later, and then this is what it looked like before. So, one could tell that there seemed to be reduced activity of this chorioretinitis or inflammation in both eyes, at least in the optimus. What's even more surprising is that in the top OCT, that's the one you saw before, of the right eye, and then the OCT seemed to be all the subretinal fluid, and some of the activity was also decreased as well. So, she flattened out by herself. Then, in the left eye, similarly, the fluid and a lot of the thickenings, some of it still seem to be there, but a lot of the activity has been reduced. So, following and with close observation, two weeks later, she was on fluconazole orally. None of her IV medications were continued. Originally, the right eye was 20 over 250, and the left eye was 20 over 125. Again, there seemed to be less activity for the reduction of the chorioretinol lesions. And then, this is what her OCT looked like. And you can tell, going back or thinking back to how she looked before, there seemed to be much improvement. Now, six weeks later, her vision was gone up to 2040 in both eyes. You can tell from the optos photos that a lot of the activity has now regressed, and the pigmentation seemed to be a little bit more hyperpigmented. There didn't seem to be as much white on the optos photos. And then, the OCT is actually reduced in most of its activity before. So, there's no subretinal fluid, and there's no significant retinal thickening. And then, for a period of time, she was just 20-20 in both eyes. The team did get a fundus autofluorescence, and there's areas of hypofluorescence in the area of the macula, in both the right and left eye, for the chorioretinol lesions. So, the summary of the case so far is that, are we dealing with maybe a bilateral presentation of an endogenous endophomitis? But, at the same time, we couldn't really find the extraocular source or proven infection. In looking at the literature, an extraocular source for endogenous endophomitis is found in approximately 80% of the cases. And, for cultures, are positive in approximately 90% of vitrectomy specimens, 70% of the vitreous aspirates, and 40% of the aqueous aspirates. And, you can't blame the resident on this one, because none of the vitrectomy specimens or vitreous aspirates were done by the resident, maybe the fellow. So, four months later, she came back to Julia, or Dr. Farah, and the vision loss in the right eye was significant. Vision in the right eye dropped down to 20 over 500. And this is what the OCT looked like. Now, you can tell in the other arcade, and that whitening has come back once again, or that chorio-retinal lesion. And this is what she looked for, looked like before, and then this is what she looks like now. On the fundus autofluorescence, she had areas of hyperflorescence that were not seen in her previous fundus autofluorescence picture. So, the top part here, and then you can see that there are some areas of activity here. Dr. Niva, do you want to stop for comment, or should we continue? What do you prefer? You can continue, and then we open to discussion. Okay. Shall I continue, Julia? Yeah, please. Okay. So, on the fundus florescine angiography, there are some areas of the hypoflorescence, but then there are significant areas of hyperflorescence in the right eye. And this was in a new area compared to a previous lesion. Now, we have our OCTs from before. Just to joggle your memory again, this is what the OCT looked like now. So, again, there's that significant retinal thickening, there's some areas of sub-RPE activity, and there's also intraretinal fluid as well. So, the team is left wondering, again, is this an infectious etiology? Are we dealing with endogenous endothelitis that's recurrent again? Same differential as before, syphilis, TB, toxoplasmosis, or perhaps we're dealing with something that's more inflammatory in nature, and that the eye problem is actually not really related to the jaw problem. So, Julia, now we're going to stop and discuss about this differential diagnosis. I would like to leave in your father and the other team of my section, retina sector, okay? Michelle, do you want to talk? No, okay, now I can talk. Well, I think that this is an extremely difficult case for diagnosis. What seems endogenous endothelitis is based on clinical findings, but there is no other evidence clinically of endogenous endothelitis. Why, we don't know, but other tests were done, I believe, to rule out syphilis, tuberculosis, toxoplasmosis, right? It was, yeah, and everything was negative. Yes. So, maybe I was thinking in masquerade syndrome, and I think that this is something that we should look for clinically as well, because the diagnosis seems to be very confusing in terms of etiology, and this is one characteristic of masquerade syndrome. So, I think that we should look for other not-so-evident causes. So, at this point, we were, in our minds, we were, should we do all the treatment for endogenous endothelitis again, since she improved so much? She was 20-20, so she responded to treatment. So, should we go to this path, or should we realize that if it was endogenous endothelitis, probably we would have found the source, and also we would probably not have a recurrence like this. And also, I think it's time to talk to an oncologist or a neurologist to see if there is any other cause like lymphoma or any other disease like that. I think it's important to treat the patient, because he went, the patient did a very good response to the treatment, but I don't know if it was a response, really. But I would try again. In the meantime, looking for other causes and see an oncologist and a neurologist to see if there is other cause. So, I would like to make a comment. I saw all the tests that were done, but I couldn't see if the blood culture was done. Blood culture was done, was negative. Was negative, okay. And about ampigenis. Yeah. Ampigenis. Yeah, we're going to get there, but. Okay, okay. We are. Okay. So, if you want to go on, Mike. Sure. No problem at all. Yeah. So, I think whoever brought up impigin is right on the money. At least, that's what perhaps the team thinks. White dot syndromes, AMP, relentless placoid, chorioretinitis, or persistent placoid maculopathy. In that family of white dot syndromes, it seems to be the other consideration that we have. I guess in medicine, sometimes we want to find a unifying theory, but at this time, I think one of the things to think about is that perhaps the jaw and all the other history, what's a bit of a red herring, wasn't really related to what this particular presentation was. And masquerade is still on the differential at this point. So, it started on prednisone, 40 milligrams, and also methotrexate and a combination of folic acid. And then one week later, post-prednisone, most of the activity seemed to subside immediately. So, the OCT, you can tell the interretinal fluid, that seemed to have resolved. There is still some retinal thickening and some sub-RPE abnormalities, but a lot of the whitening on the optimist photo, you can tell, has kind of decreased. And it's proven by the vision as well. The vision was 2,500, and then it went down to about 20 over 150. So, Dr. Farah has told me that the patient now is currently on immunomodulatory therapy. She's on methotrexate, Humira, and she's moderated and monitored by both the ophthalmology, uveitis, slash retina service, as well as the rheumatology service. So, I guess we can talk a little bit about AMP and other related inflammatory placoid disorders, specifically about relentless placoid chorio-retinitis, which I think may be related to this particular case. Although, AMP stands for the acute posterior multifocal placoid pigment epitheliopathy. Acute, meaning like sudden loss of vision. There is a multifocal placoid component where multiple creamy yellow-white subretinal lesions can be seen. And as well, there's a pigment epitheliopathy. So, if you look at the OCTs from our case, a lot of the level of the RPE and the chorocapiliaris is involved. So, AMP falls within the family of the white dot syndromes, which many of them are associated with unknown etiologies. So, no one really knows why they happen. And the choroidal involvement is a significant prominent feature. And the in-choroid or the chorocapularis, there are multifocal zones of reduced microvascular flow and presumed ischemia in the acute stages of the disease, which can be identified through, like, for instance, ICG or sometimes on OCTA as well. But they provide enough support to the outer retina and to maintain visual function. Most cases of AMP, at least recorded in the literature, are defined as bilateral and affect people in the healthy sort of second to third decade of life, although our patient here is more of a pediatric population. It's a non-recurrent disease. Resolution of these lesions takes around two to five weeks. There's pigment clumping and depigmentation that occurs with resolution. And 80% return to the vision of 2040 or better. So, this one here is from the retinal atlas from Yanuzi. And this case of resolved AMP shows a variation in the healing process, however. And then also from Yanuzi's atlas, there's early hypofluorescence and late staining of the active lesions, very similar to our case here. And there are also the hyperreflective lesions in the outer retina, the ISOS junction, and in the intraretinal fluid as well, specifically on this particular, these arrowheads here. So, AMP has a self-limiting clinical course. Prednisone has been used effectively by many authors, but there are patients who do not actually show improvement with steroids. There are also patients who receive steroids, or sorry, patients who do not receive steroids, but also show improvement in their final visual acuity. So, many people argue that AMP doesn't really need treatment compared to some of the other white dot syndromes. There are systemic manifestations that one has to think about when encountering a case of AMP. There are skins, there's erythema nodosum, there could be nephritis, there could be a thyroiditis, also muscle involvement as well. But the more classical teaching is that it's associated with the CNS vasculitis or uveal cerebral vasculitic syndrome. A differential diagnosis of AMP sort of lesions, like we've considered in our case, includes like VKH, sarcoidosis, Bechette's, lupus as well. And the CNS symptoms, to think about, are patients who present with headache, aphasia, panonymous hemiparesis, seizures, hemiparesis, dysarthrias, ataxias, myalgias, or confusion. They can also present with like dysphagia, cephalasia, and also seizures as well. So, MRI and CSF fluid needs to be done in consultation with neurology. And for, if there are CNS symptoms related to this uveal cerebral syndrome, aggressive treatment, including like immediate steroids and consideration of immunomodulating therapy or immunosuppressive therapy needs to be taken into consideration as well. However, I think that something to think about for our case here is whether or not this falls into the relentless placoid corretinitis. So, this is a relatively newly described uncommon entity with features that overlap both serpiginous as well as ampi. So, relentless placoid corretinitis, or RPC, usually affects women in the second to sixth decade of life. They present with floaters, photopsias, photophobia, paracentral scotomas, and decreased vision with variable degree of both anterior segment and intermediate inflammation as well. The acute retinal lesions are very similar to that of ampi, or possibly serpiginous corretinitis as well, both clinically and angiographically. However, the clinical course of RPC is quite atypical for both entities. So, this is kind of the child in between ampi and serpiginous. The ampi has got the creamy posterior white lesions at the level of the RPC, but serpiginous, like in our case, lesions are present in the bacula or peripapillary areas. There's a waxing and waning course sometimes with serpiginous, but for ampi, it's supposed to be specifically, like, self-limited and doesn't necessarily need treatment. And most patients have good vision with ampi, but serpiginous can have a more profound loss of vision. To diagnose relentless plaque with coronary retinitis, most of the time, this particular criteria promoted by Jones et al., number one, multifocal retinal activity results in the appearance of numerous or greater than 50 lesions. The lesions are quite widespread, anterior and posterior to the equator of the fundus. Healed lesions involve the superficial choroid, and the clinical course is prolonged with recurrences months to years after initial onset. And I think that our case does hit on some of these particular aspects. And these are pictures of RPC. So you can tell that there's these multiple lesions. And then also when they tend to resolve, you can sometimes be left with specific damage that almost looks like a serpiginous-like quality to the lesions. So treatment for relentless plaque with coronary retinitis includes steroids, steroid-sparing agents, such as cyclosporine or adalidomab. So in conclusion, the AMP and some of its related counterparts, including relentless plaque with coronary retinitis, this group are very challenging group of diseases, as exemplified by our case. There's an overlap of clinical presentations and pathogenesis. AMP is supposed to be self-limited, but if there are recurrences, the differential can be broad. Supiginous, ampigenesis, I'm sorry, ampigenesis, subretinal fibrosis, and uveitis. And for this group of recurrent and more aggressive white dot syndromes, treatment includes steroids and also immunomodulating sort of therapy. So these are our references. And I just wanted to say special thank you to Julia. She's been an amazing retina fellow, and she's helped me so much during the course of my residency so far. And I'm very, very sad to see her go. But I know that she'll be doing amazing things in when she goes back to Brazil. So thank you so much, Julia, for letting me get involved in this case and to presenting to this group. Thank you, Julia. Thank you. It's been great working with you. So, yeah, it was a very, very challenging case. And it was interesting for me because when she recurred, when she had a, like a second recurrence of the activity, if we started steroids, but if we were dealing with endogenous endoptomitis, she would get a lot worse and we would probably lose what we already gained. She was 20-20 vision, so it was a very hard decision to decide that she wasn't having a recurrence endoptomitis and starting her on steroids. Of course, we reviewed all the workup, and we also repeated the workup at the same time of the recurrence. We did not repeat the virtual step, though. We repeated the systemic workup, and we didn't find anything again, so the same case for me, so I hope. In cases like this, it would be interesting to use steroids in low doses to avoid recurrence, like we do sometimes in serpiginous with a very low dose of steroids. Or in that situation, it's not, wouldn't be recommended. I think because we started her on high dose steroid, and then right after steroid, like probably one or two weeks later, she was already on methotrexate, and then after probably two or three weeks on methotrexate and steroid, we already started Humira, Adalimumab. So she was on immunomodulatory therapy that she's probably going to use now for long term. Now steroid has been tapered, and she's on very low dose steroids, and our goal is to stop the steroid whenever possible. We are working together with the rheumatology team to help us decide if we can stop the steroid. But that's our goal, to stop the steroid, leave her on Humira, and methotrexate for long term. Okay, how old is she? Again? How old is she? 14. Yeah. Hard decision. Yes. Ana, do you want to talk? Just to congratulate Michael Mack, that did a great job. Thank you so much. It's just really after getting me involved in this one. Yes, a very, very nice presented case. Thank you. Congratulations, Mike. Thank you so much. Anybody from the UVA sector, the Paulista School of Medicine, would like to comment anything? Or one of our fellows. Yes, one of the retina fellows, yes. Yes. They are all here. Yeah, Diego. Diego, Lisboa, do you want to talk? He's sleeping now. We have Diego, Bruno, Eiche. Bruno, Maurício, do you want to talk? Guilherme, Eiche. Okay, let's move on, because we have time to go to the other case. Thank you, Julia. Thank you, Mike. Great case. It's so challenging. Thank you all. Very good case. Thank you. Thank you for having me. Thank you. Thank you. And I hope you will be with us soon. Okay, Julia? Now I'd like to ask ER section, please. Thank you. Thank you. I saw you, Adriana, but I'm the resident from your... Vic, she's here. Okay, let's move on. Can you see my screen? Yes. Yes. Okay, so good evening. My name is Victoria. I'm a second-year resident, and today I'll be presenting an emergency room case. My preceptor is Dr. Adriana Massia, and the head of the division is Dr. Paolo Góismenso. So, my case is about a six-year-old male patient born and raised in Sao Paulo. His chief complaint was acute double vision for 20 days. The patient referred acute binocular horizontal double vision for 20 days, and denied other symptoms like vomit, fever, headache, and altered behavior, and also denied history of trauma. His past medical history and family history were unremarkable, and he had no history of previous estrabismus. In his ophthalmologic exam, he presented best-corrected visual acuity of 20-32 in both eyes. In the biomicroscopy, he had no normal eyelids and eyelashes, a clear conjunctiva, clear cornea, a deep anterior chamber with no chamber reaction, trophic iris, clear lens, and no vitreous cells. His pupillary reflexes had no alterations, with no relative ever in pupillary defect. And I'll show you the images of the fundus exam and the ocular motility. So, this is the fundoscopy of the right eye. Great. I'd like to ask to Beatrice. So, Zaira, it's you again. It's you, Zaira. I know that your name is Zaira, but I like Zaira. No problem. It can be Zaira. Okay. So, we have here the right fundoscopy of the patient, where his ocular nerve is not delimitated and elevated. His vessels are normal and normal macula and attached retina. More hyperemical, so I thought it's nerve. Yes. And in the left eye? On the left eye, we can see also his optic nerve, hyperemic, not well delimitated, elevated, tortuosity of the vessels, and an attached retina and macula with no alterations. Perfect. And this is the ocular motility exam. Mm-hmm. Under the ocular motility. When he's looking straight ahead, we can see that both eyes are straight with a little bit of an intern of his left eye, but pretty much straight. But when he looks at the right gaze of the right eye, he can't do. So, he has a limitation in the abduction of the right eye. So, the patient had an esotropia in primary gaze, and also this limitation in the abduction of the right eye of minus one. And for the diagnostic hypothesis? Okay. So, we have a patient, a seven-year-old male patient, with an edema of the optic nerve, a bilateral edema of the optic nerve, and a limitation to the abduction, where we can say it is a six-nerve policy in the right eye. And in this case, we have to think about intracranial hypertension and some possible causes for that. For instance, neoplastic causes, maybe a tumor or a mass there. Infectious causes, meningitis. After vaccine, I don't know if he used any vaccine recently, or maybe virus also. And some congenital causes also, but I would go more in this etiological, I said. Perfect. So, we have a six-year-old patient with acute diplopia, and that presented papillodema, six-nerve palsy in the right eye, and intracranial hypertension. For the etiologic diagnosis, we should keep in mind disciplines. For inflammatory and infectious ones, we need to remember aseptic, viral, or even bacterial meningitis. For the neoplastic ones at this age, it's the astrocytoma and ependymoma. For hemorrhagic and congenital ones, there is the arteriovenous malformation, cavernous sinus thrombosis, or even a stroke, cysts, equidiotestinosis. As for the idiopathic ones, we should remember the pseudotumor cerebri. For the management, I would ask for laboratories, exams, some serological exams, also to see the inflammatory response, his inflammatory response. Definitely an image exam, so I would start with, since you have, it's easier in the ER. So, a CT scan with contrast, and depending on the results, see also a liquor exam, and talk to the neurology team. We first do the tomography, but a liquor and a talk to the neurology team. I think it's essential here also. Yes. So, in the first moment, we preferred to rule out the compressive causes, so we asked for a CT scan. And it was later performed a MRI, that I'll show you the images. So, this is a T2 sequence. We can see the cystic formation in the left temporal fossa with mass effect, and a similar signal to the cerebrospinal fluid, presenting content with hyposignal level forming, which may correspond to hematric content. And in these two images, in the first one, we can see a thin membrane, probably of arachnoid, at the edge of the cystic lesion. And in apparent communication, and there is an apparent communication of that cyst with the subdural collection in the same site. And we can see that the collection has the same radiological characteristics of the cyst. And in the second image, we can see the subdural collection with more details. So, at that moment, we made a diagnosis of a temporal fossa arachnoid cyst with subdural collection. The patient was then referred to our neurosurgical department. He presented no neurological alterations in the physical exam. And the neurosurgeon and pediatrician, they decided not to perform the lumbar puncture at the moment because the radiological diagnosis was already made. So, he underwent surgical treatment, a left temporal arachnoid cyst fenestration. And then, in the two months follow-up, the patient came with no complaints, no more dipopium. In his ophthalmological exam, he had best corrected visual acuity of 20-25 in both eyes. And I'll show you the images of the fundus exam and the ocular motility. So, this is the fundus exam of his right eye, where we can see a residual nasal swelling and also a slight temporal paler in the right of the disc. And similar findings in the left eye, the nasal swelling and the temporal paler. In his ocular motility exam, we can see a centered reflex in primary gaze and no more limitations in the different versions, even in the abduction of the right eye. So, this is his post-operative MRI. In this first image, we can see the resolution of the subduro collection. And in the second image, we can see an important reduction of the cyst dimensions in the left temporal fossa. So, I'm going to talk a little about the intracranial arachnoid cyst. It's a benign congenital collection of cerebrospinal fluid that is most often diagnosed in childhood. The incidence is really low. It accounts for only 1% of the intracranial space occupying lesions. Males are involved in more than two-thirds of the cases. And the incidence of symptomatic cyst is really low. The symptoms usually depend on the size and location. Seizures and headache are said to be the most common symptoms. And a cyst rupture can result in symptomatic subdural regroma that cause headache, emesis, sixth nerve palsy, and papilledema. So, about the sixth nerve palsy, it's important to remember that the abducens nerve has the longest intracranial course. Therefore, it's more susceptible to nerve palsy, intracranial hypertension. And in this image here, we can see the exposed course of the abducens nerve on the clifus, with the overlying clifus nerve removed here in the right side. And about the papilledema, we know that it's a sign of intracranial hypertension, with great specificity, but low sensitivity. And it's important to remember that in further episodes, the specificity decreases a lot. The definitive treatment for arachnid cyst surgery, with these two options, the systoperitoneal shunting and the cyst penetration, like it was performed in our patient. But conservative management is proposed for the majority of the patients, the ones who don't demonstrate any signs of increased intracranial hypertension, or focused neurologic science. Thank you. Great case. Adriana, please. You have to turn on your mic. Hello, everybody. I think it was the most important thing that we learned with this case for general ophthalmology, that when we saw papilledema and six nerve palsy, we need to think about intracranial hypertension. I think that's it. I would like to know about the recurrence of the cysts, Vitória. Do you have a recurrence? So, the recurrence is not, it doesn't occur very often. The cyst itself is really rare. But what could happen is like new cerebral bleedings, like our patient, he had one after the first surgery. Okay, thank you both. Thank you. Now, I'd like, agora eu quero chamar lente de contato, por favor. Pronto, todos me ouvindo? Imagino que sim. Sim! Beleza. Boa noite, meu nome é Guilherme, sou residente do segundo ano aqui do serviço. Vou apresentar o terceiro grand round de hoje, do setor de lente de contato e refração. Meu preceptor é o doutor Rodrigo Teixeira Santos e o chefe do setor é o doutor Luiz Frumentin. O nosso caso é de um paciente do sexo masculino, de 52 anos, professor natural de Minas Gerais e procedente de São Paulo. O paciente é usuário de lente de contato rígida corneana no olho direito e veio com uma queixa de intolerância no uso há cerca de três meses. Ele retorna em consulta no nosso ambulatório que ele já acompanhava para realizar um novo teste de adaptação de lente de contato para troca dessa lente. De antecedentes oculares, o paciente teve um trauma nesse olho direito, quando jovem, que resultou em um leucoma. E aí, com 22 anos, ele fez um transplante de córnea penetrante, por conta desse leucoma. No olho esquerdo, aos 36 anos, ele também fez um transplante de córnea, só que por conta de ceratocone. No olho direito, aos 47 anos, ele fez a cirurgia de catarata, fez a retirada. E fora isso, sem outros antecedentes oculares. Ele não tinha nenhum antecedente clínico e nenhum antecedente familiar digno de nota. No exame oftalmológico, o paciente tinha uma acuidade visual sem correção de 2400 parcial e 2400 em olhos direitos e esquerdos, respectivamente. A refração no olho direito era de menos 3 esférico e menos 6 cilíndrico a 180 graus, com uma acuidade visual de 20-100. E no olho esquerdo, uma refração de menos 2,75 esférico e menos 5,50 cilíndrico a 50 graus, dando uma acuidade visual de 20-80. A acuidade visual dele com as lentes que ele estava em uso era de 20-40 parcial no olho direito, com uma lente rígida corneana. E no olho esquerdo, uma lente escleral, ele tinha uma acuidade visual de 20-25. No exame da biomicroscopia, eu vou mostrar as fotos. A pressão intracolar do paciente às 10 horas, no contornômetro de Goldman era de 14 e 12 mmHg. E a fundoscopia, o paciente tinha em ambos os olhos um disco óptico rósio, bem delimitado, com uma escavação de 0,4 por 0,5. Vasos sem alterações, máculas sem alterações e a retina colada. A biomicroscopia do olho direito. Pode ser o Gustavo. Semana que vem tem R1 descrevendo aí. Tá falando com o som de ligação. Então, a ectoscopia do olho direito, o paciente apresenta a palpa de brasilio sem alterações, conjuntiva clara, o botão do transplante transparente, descentrado temporalmente, uma área de atrofia iriana, próxima a uma hora, e uma área de dectomia, entre 5 e 6 horas, e a pseudofássico, com a elistrófica. Perfeito. Acho que o detalhe mais importante aqui é ver que esse botão do transplante está realmente um pouco descentrado para temporal, como o Gustavo contou. Aqui são mais detalhes da câmara anterior, de algumas opacidades estromais na região sutura. Agora do olho esquerdo. Só um pouquinho, Guilherme, antes do Gustavo falar o outro olho. Aqui na foto me parece um pouco ectásico o botão, além da descentração, ou é só impressão minha? Não, eu acho que é mais da foto, professora. Eu acho que é mais da foto. No olho esquerdo. No olho esquerdo, o paciente apresenta a conjuntiva clara, o botão do transplante também transparente, centrado, nesse caso. Apresenta também, como o Guilherme comentou no olho contralateral, algumas opacidades estromais na região onde apresentava as suturas, a eristrófica e fássico. Perfeito. Aqui mais detalhes das opacidades nas áreas de suturas, mas perfeita a descrição do Gustavo. As lentes que o paciente estava em uso eram essas, então, no olho direito, uma lente tórica posterior reversa da solótica, curva base de 50,50 por 53,50, e uma curva intermediária de 58. O poder dessa lente era de menos 4,50, com um diâmetro de 10,6, e com ela ele tinha essa visão de 20,40 parcial. No olho esquerdo, o paciente tinha uma lente escleral, Z4 da Zenlens, também da solótica, curva base de 6,70, um SAC, que é a altura sagital de 5,150 micra, poder de menos 9,50, diâmetro de 16 milímetros, e a acuidade visual um pouco melhor em relação ao olho direito, 20,25. E o paciente notava essa acuidade visual um pouco melhor, essa diferença, e o paciente, pela profissão, por ser professor, ele tinha um pouco essa necessidade de ter uma visão boa em ambos os olhos. Fora isso, o paciente, antes, fazia uso de lente rígida corneana em ambos os olhos. Começou a usar no olho esquerdo da escleral, e acho que ele viu que era muito mais confortável usar lente escleral, e começou a se queixar do conforto com a lente rígida corneana no olho direito. Para as hipóteses? Nesse caso, então, a gente tem um paciente do sexo masculino, de 52 anos, com um histórico de transplante penetrante de corne em ambos os olhos, um no olho direito posterior ao trauma, no olho esquerdo devido a um ceratocone. No olho direito, ele apresenta essa queixa de intolerância, desconforto com uso de lente de contato corneana, principalmente quando comparado ao esquerdo, que ele usa lente de contato escleral. E, além disso, apresenta esse botão no transplante um pouco descentrado, evoluindo com um astigmatismo miópico composto em ambos os olhos. Nesse quadro que a gente vai ter que se deparar. Ótimo, perfeito. Realmente, o paciente tinha um astigmatismo miópico composto em ambos os olhos. No olho direito, um pós-operatório tardio de transplante penetrante por conta de um leucoma, e no olho esquerdo, um pós-operatório também tardio de transplante penetrante por conta de ceratocone, além da catarata. E, bem pontuado, a descentração temporal do transplante do olho direito. E, para a conduta? Camila? Oi, boa noite. Então, diante desse caso, né, um paciente que está se queixando do uso da lente de contato em uso do olho direito, primeiramente, ele já estava em consulta, né, eu pediria uma topografia, né, uma tomografia de córnea, e prepararia para uma adaptação de lente de contato, no caso. Perfeito, foi isso mesmo que a gente optou por fazer. A diferença entre topografia e tomografia, assim, como nesse caso é um paciente com pós-operatório de transplante, e, como vocês vão ver aqui, é um paciente com irregularidades muito grandes, altas curvaturas na córnea, a topografia, muitas vezes, tem dificuldade em captar essas irregularidades. Então, se tiver o acesso um pouco mais fácil à tomografia de córnea ou pentacam, acaba sendo um exame um pouco mais apropriado. No olho direito, o paciente tinha um K1 de 50,6, um K2 de 59,4 e um Kmax de 70. Importante notar que ele tinha uma área de elevação na região nasal e também uma curvatura bem mais elevada na região nasal. Aqui mais detalhes desse grande atigmatismo central e da curvatura aumentada na região nasal. No olho esquerdo, o paciente tinha um K1 de 54,1, um K2 de 60, um Kmax de 65,6. Também tinha um astigmatismo importante, mas não era tão pronunciado como no olho direito. Então, partindo aí, propriamente dito, para o teste de adaptação de lente de contato, optou-se por fazer a adaptação de lente escleral, para o paciente ficar com a lente escleral em ambos os olhos. O primeiro passo na adaptação de lente escleral é ver o diâmetro da córnea do paciente e, a partir daí, decidir o diâmetro da lente. No caso do paciente, o diâmetro corneano dele é de 11,5 milímetros. Então, a gente escolhe a lente com um diâmetro de 16 milímetros e, em seguida, deve ser escolhido o perfil da lente. Então, decide-se ou pelo perfil prolado ou pelo perfil oblado. Qual que é a diferença? O prolado vai ser aquele em que você julga que tem a maior parte da córnea com curvaturas altas. Você pensa numa montanha. E foi o que pensou-se para iniciar o teste para esse paciente. Perfil prolado, como a gente viu antes, com 16 milímetros de diâmetro à lente. O terceiro passo é você escolher uma das seis lentes dessa caixa de prova. Nesse perfil e nesse diâmetro, normalmente, se inicia pela lente Z2. Então, com o teste com a lente escleral Z2 da solótica, curva base de 7,60, sag, que é a altura sagittal de 4.500, micra e poder de menos 2, o paciente ficou com uma grande área de toque central, uma área de 7 milímetros. E aqui vale a pena pontuar algumas coisas. O que é o sag, propriamente dito? Se você traçar uma linha paralela ao plano da lente, e a distância dela até a face posterior da lente vai ser o sag, que é a altura sagittal. Para você consertar, adequar mais uma lente que está com um toque, você tem as opções de tanto diminuir essa curva base da lente, ou aumentar o sag, que é a altura sagittal. Uma regrinha prática que se usa muitas vezes e ganha tempo, é que para cada 1 milímetro de toque central, você aumenta 100 micra no sag. E uma outra coisa que já é legal deixar pontuado aqui, é a diferença entre o sag e o volt, que é o vão. Esse em amarelo vai ser o vão entre a face posterior da lente e a córnea. Então, o vão vai ser sempre menor que o sag da lente. O sag é uma propriedade, é uma medida própria da lente. Então, por conta do toque, tentou-se aumentar o sag, foi para uma lente, lente Z5, com sag de 5.400 micra, e o paciente ainda mantinha um toque na região periféria, da média periferia nasal, toque de 6 milímetros, por conta provavelmente dessa curvatura, dessa elevação aumentada na região nasal. E partindo-se para a lente Z6, a partir daqui eu consigo mostrar as fotos, com um sag maior de 5.700 micra. Ela era a última lente dessa caixa de prova, com 16 milímetros de diâmetro. É assim que ficou o aspecto no paciente, em posição primária do olhar. Um padrão um pouco mais homogêneo do que nas outras duas, mas ainda se via uma simetria, o vão inferior era maior que o superior. Aqui na região temporal, um pouco mais homogêneo. O problema era mesmo na região nasal. Áreas com muito pouco vão, áreas que pareciam até estar tocando, e um vão um pouco mais assimétrico. Fizemos um visante dessa lente, o da Z6, no olho do paciente. Essas eram as medidas do vão. A gente vê que de temporal para nasal, o paciente tinha um vão de 430 micra, 560 micra, checando até 140 micra de vão na região nasal. Então você vê que essa assimetria da córnea resultava em um vão muito assimétrico, de inferior para superior, um pouco menos assimétrico, mas ainda assim um vão que é inadequado para uma adaptação de lente escleral. O vão ideal seria em torno de 150, 200 micra. Então, Z6 era a última lente da caixa de prova, o que se faz nessas horas? Talvez essa córnea do paciente não tenha a sua maior parte para o lado, talvez ela tenha mais um perfil oblado. Então, na Z6, mesmo com maior sag, que ainda mantinha um padrão irregular do vão, pensou-se então em usar o perfil oblado e escolheu-se a lente Z18 do perfil oblado, mantendo o diâmetro de 16 milímetros. Mas a Z18 teria uma altura sagital, que é o SAG, próximo da lente Z6. Então, coincide melhor com o perfil da córnea que a gente já achou. Não é que a gente descarta tudo o que foi feito até agora, a gente usa essa informação e troca o perfil da lente. Então, com a lente Z18, uma curva base de 750, um SAG de 5.600 micra, o paciente apresentou um padrão bem mais homogêneo na adaptação. Aqui na região temporal também, na região nasal, que era a mais difícil, melhorou em relação à lente Z6. Aqui, as medidas no visante, o SAG variando na região nasal de 100 micra até na região mais central, 230 micra. Aqui, de inferior para superior, também um SAG bem mais homogêneo. A partir daí, então, você achou a lente que é a mais adequada para o paciente. Mas ainda não acabou. Você tem que fazer os ajustes finais. Um ajuste final que tem que ser feito é o alinhamento escleral. Para isso, o paciente tem que ficar pelo menos uma hora com a lente. E você tem que fazer essa avaliação final com o paciente em posição primária do olhar. A gente vai observar a compressão de tanto os vasos de pequeno, médio e grande calibre. No caso do paciente, observando o quadrante primeiro, o quadrante temporal, ele tinha compressão de vasos de médio calibre. E no quadrante nasal, foi considerado aqui, esse inferior ali, uma compressão de um vaso de grande calibre. E para cada tipo de vaso, você vai dar uma pontuação. Médio calibre 2, grande calibre 3 e pequeno calibre 1. Com isso, foi feita a sobre-refração do paciente, que era de mais 2,75. Dava um poder final de mais 0,75. E ele chegava a uma qualidade visual final de 20,25, que era igual ao do olho esquerdo, que é o que ele julgava ser o melhor olho. Com o ajuste escleral, nessa região da lente, ficaria um APS, que é o ajuste escleral, na região horizontal. Flat 5 seria, você vai abrir a lente para diminuir esse plano de apoio dela. E o 5 é a soma dos dois quadrantes que a gente achou. Do quadrante temporal, que foi 2, e o quadrante nasal, que foi a nota 3. Com isso, você tem que compensar aumentando o SAG da lente, porque você vai aplanar esse ponto de apoio da lente. Ela vai ficar como se fosse mais baixa. Então, você compensa isso. A gente aumentou 100 micro SAG. E o paciente, esse foi o pedido final da lente, o paciente recebeu a lente, ficou satisfeito, melhorou o conforto, a visão ficou praticamente a mesma do olho esquerdo, e ficou muito satisfeito. É isso. Muito obrigado pela atenção. Muito bom. Rodrigo? Você quer comentar, por favor, Rodrigo? Sim, sim. Boa noite a todos. Então, com esse caso, a gente quis mostrar um pouco mais sobre a lente escleral, mas lembrando a todos que a lente escleral a gente considera, na adaptação da lente de contato, como a última opção, devido ao seu custo maior e também ao tempo de uso. Então, quanto a uma lente rígida, a gente poderia orientar o paciente a usar 10, 12 horas por dia. A lente escleral a gente orienta, no máximo, 10 horas por dia. E nesse caso de paciente pós-transplante, a gente tem que ter um cuidado redobrado para não causar hipóxia e um risco de falência do transplante. Então, a gente orienta o paciente a usar de 4 a 6 horas por dia e aumentando conforme vê que a lente tem uma boa adaptação. E nesse caso específico de pós-transplante, que a gente tem uma irregularidade, uma simetria na córnea, a gente tem que pensar sempre nesse padrão. A gente começou com um padrão de lente desenho prolado e, às vezes, a gente não consegue um padrão tão homogêneo. Então, a gente pode testar uma lente com desenho oblado. E daí a gente viu que, nesse caso, teve uma melhor adaptação. É normal, em córnea é muito irregular, ceratocone, pós-transplante, a gente não tem o vão totalmente homogêneo ao longo da córnea devido à simetria. Mas a gente tem que ter, no mínimo, de 150, 200 micras no ponto mais próximo. Acho que é isso que ressaltar alguns pontos principais. Rodrigo, existem caixas de prova de lente escleral fáceis, vamos dizer, para se fazer o teste, ou você usa esse esquema e solicita para a empresa uma caixa? Ivan, tem pergunta no chat, você fala para mim? Tem caixa de prova, sim, Toranilva. Existem dois fabricantes principais, a Solótica, aqui de São Paulo, que é essa lente que a gente mostrou, as em lentes. Existe a Esclare S.G. da Medfacos, que é de Belo Horizonte. Todos, o que a gente recomenda é ter a caixa de prova, fazer a adaptação, e daí, na avaliação, a gente pode pedir alterações no SAG, na curva base, e no apoio da Esclare. Então, ela é customizável, mas obrigatoriamente tem que fazer o teste da lente. Nilva, tem uma pergunta da Renata Thieme. Ela quer fazer... Você quer fazer com áudio, Renata, ou não? Bom, a Renata pergunta, Rodrigo, por que não ter usado a escleral oblada da caixa de prova com SAG 5700, que foi o melhor SAG do desenho prolado? Essa lente, ela teria o diâmetro de 17 milímetros, e a lente que foi usada era o diâmetro adequado para a córnea do paciente, que era de 16 milímetros. Então, dentro da limitação do diâmetro da lente, a que tinha o SAG mais próximo era a Z18. Ana Luísa, você ainda está no chat para comentar? Você gostaria, por favor? Eu estou. Nilva? Eu perdi uma parte da apresentação dessa lente de contato e da adaptação, mas essa é uma situação muito delicada, que eu acho que a gente também tem que lembrar uma outra questão que acontece muito com lente escleral e transplante de córnea. porque eu tive um caso recente, que inclusive eu apresentei sábado na reunião do OBC, que é um paciente que tinha ceratotomia radial e na remoção da lente escleral, ele teve uma ruptura de uma das incisões. Então, a transplante de córnea e lente escleral pode ter uma visão maravilhosa, mas a gente pode ter uma fragilidade na incisão que pode favorecer uma ruptura. Então, eu vou fazer esse comentário, mas eu não vou conseguir discutir toda a sua adaptação, porque realmente eu perdi um pedacinho, tá bom? Na realidade, a minha pergunta, Ana, a adaptação, Rodrigo, foi sensacional. A minha pergunta seria, valeria a pena a gente fazer uma conduta cirúrgica, por exemplo, fazer uma incisão no botão, uma ressutura, para tentar que o paciente baixasse esse astigmatismo, que é de 6, e tentar colocar uma lente rígida sem ser escleral? Olha, 6 graus de astigmatismo, eu prefiro fazer um PRK topo guiado. Eu acho muito melhor. Então, a minha experiência com o PRK topo guiado em transplante é muito melhor do que fazer essa sutura, porque essa sutura vai demorar bastante para cicatrizar, o tempo de reabilitação é muito longo, e o PRK topo guiado, se houver ainda uma coincidência do astigmatismo refracional com astigmatismo topográfico, perfeito. Os casos são muito bons e a recuperação da visão é ótima. Em casos, às vezes, com 9, 10 de astigmatismo, a gente faz a primeira cirurgia com 6, que é o limite do laser, reavalia, porque normalmente não corrija o 6, pode ser mais ou menos, e aí a gente reaplica de novo se a gente tiver espessura. Agora, esse caso, me pareceu, não vi o OCT do transplante e da incisão, mas me pareceu que tem um pequeno esgarçamento da incisão na região inferior, sim, que é comum também no paciente com ceratocone, ou seja, afina exatamente na incisão. Por isso, a minha pergunta é se havia uma ectasia quando o Guilherme apresentou o caso. Eu até fiquei achando que existia uma ectasia, né? Ó, você tem um... Se esse for o OCT, você tem uma incisão um pouquinho mais fina. Não sei em que posição, está na horizontal, mas se fosse na vertical esse corte, a gente conseguiria, talvez, se chegar na periferia, talvez veja um pouquinho melhor. Agora, isso também é interessante, olha, fazer o OCT com a lente em posição para ver o tamanho do SAG é bem legal. E a outra alternativa que a gente tem, e tem na escola para fazer, é acompanhar a neovascularização periférica nos pacientes que têm transplante ou outras situações com o OCT angiógrafo. Agora, eu tenho uma pergunta aí, que eu não sou cornólogo nem nada, mas não seria interessante ter um OCT de limbo a limbo numa situação dessa? Sim. Porque aí eu não estou vendo de limbo a limbo, acho que de limbo a limbo ajudaria bem mais. Mas dá para fazer, dá para fazer, a gente tem como fazer. Mas talvez, talvez na apresentação, como o foco foi da lente, né? A gente acabou não pegando de limbo a limbo, mas deve ter sim. Eu, Rodrigo, tenho discutido. Mas é um caso difícil e outra. A gente sabe que o de cada lente escleral num paciente com transplante vai ser muito baixo. Então, é um paciente que precisa ser acompanhado para ver se vai poder ficar com a lente escleral. E a lente corneana seria a melhor opção mesmo, tá bom? Bom, muito obrigada, Rodrigo. Você me desculpe, mas eu não ia perder a oportunidade de ter a Ana aí. Não, ótimo. E comentar, apesar do caso ser de lente, mas o caso foi muito bom, viu, Guilherme? Mas eu gosto de lente de contato também, pode perguntar. Foi muito bom, muito obrigada. Posso fazer só uma observação? Claro. Vou fazer só uma observação rápida, aproveitando a doutora Ana Luíza, né? Lembrar também de orientar o paciente que está usando lente escleral para usar soro fisiológico em flaconete descartável para evitar o risco de contaminação por acantamema, né? Que a gente tem relatos de casos de pacientes com lente escleral, mesmo sem ser fora os casos de transplante ou ARK, que acabam desenvolvendo o tratismo de acantamema por uso indevido de soro fisiológico de garrafinha, que aumenta o risco, né? E é importante também, Rodrigo, ter um serviço de captação dos pacientes com lente escleral eficiente. Os pacientes com lente escleral, eles têm um gasto que é relativamente alto quando compram a lente, e eles não querem trocar a lente. E a gente sabe que a permeabilidade ou oxigênio vai ficar ainda pior depois de um ano ou dois. E eu tenho pacientes que são bem complicados, assim, usando a mesma lente há três anos, quatro anos, e que a gente fica com o coração na mão e tem que fazer eles prometerem que vêm para controle, né? Bom, muito obrigada a todos, vamos move on, vamos para o próximo caso de retina. Michel, vou aproveitar que você está aí também. Otaviano já está na sala, né? Estou sim. Boa noite a todos, meu nome é Júlia, sou residente do segundo ano, vou apresentar o último caso da noite de retina e vítreo. Meu preceptor é o Bruno Queiroz e o chefe do setor é o doutor Otaviano Magalhães. O caso é sobre uma paciente de 22 anos, sexo feminino, que chegou para a gente com uma queixa de diminuição da acuidade visual de ambos os olhos há 12 dias. Ela referia que essa diminuição da acuidade era indolor e negava outros sintomas oculares. No mesmo período, ela também apresentava uma cefaleia sem outros sintomas sistêmicos. E de antecedente pessoal, ela tinha um diagnóstico de preenclampsia em 2014, sem outros antecedentes oftalmológicos ou familiares. A melhor acuidade visual dela acogida no olho direita era de conta dedos a 15 centímetros e o olho esquerdo de 20 e 200. Na biomicroscopia anterior de ambos os olhos não apresentava alterações conjuntivo à clara, cornea transparente, câmera anterior ampla, iristrófica e a paciente fássica. Nos reflexos pupilares também se alterações, quatro cruzes, sendo efeito pupilar e ferente relativo. E a pressão intraocular também dentro da normalidade. Franklin. A geografia do olho direito apresenta um discóptico bem ilimitado, rosa, com alguma... Você está travado, Franklin. Seu áudio está cortado. Está travado, literalmente, Ivan. Vou mudar, vai. Júlia, vai lá. Eu mesma ou a outra? A outra, né? A outra. Vamos descrever aí o fundo do olho, né? Manchas algodonosas, hemorragias superficiais, o disco... Eu sou residente. Mas eu não sou residente, não posso falar, tá bom. Só estou dando a dica, vai. Vamos. É um nervo lógico rosa e modo ilimitado na borda nasal superior. O estante parece que é ilimitado. Com escavação, difícil avaliar, aparentemente, uns 0,2, 0,3. Tem uma atenação arteriolar. Tem muitas manchas esbranquiçadas, que são indicativos de exudato algodonoso. Hemorragias intraetinianas nas arcadas temporais. E a normalidade vasculares superior e inferior à forma. Estão de escoático róseo, bem delimitado nas pergadas temporais, mas superior de nasal, a gente realmente vê um pouco mal delimitado. Tinha essa atenação arteriolar, como o doutor Michel falou, algumas hemorragias intraretinianas em chama de vela, correspondendo aí as camadas mais superficiais, né? E tem essas anormalidades vasculares que a Harumi citou, que principalmente inferior à fóvea e também na região superior à fóvea. E essas lesões esbranquiçadas que podem corresponder às manchas algodonosas. Aqui, destacando essas alterações arteriovenosas. Aqui, evidenciando essas lesões esbranquiçadas em toda a região peridisco. e também mais concentradas na região do polo posterior, da retina periférica, sem muitas alterações. Mas daí, Arthur? Tem que perguntar aí, nessa situação, se o trauma à distância não teve e não tem um quadro sistêmico de glomérulo nefrite aguda, né? Isso, professor. A gente, posteriormente, nas hipóteses, acaba colocando que a gente reforçou essa... É, aí tem um discótico rosa. Me parece mal delimitado na borda superior nasal também. Uma escavação 0,2. A normalidade das anormalidades vasculares também na arcada temporal superior. Tem muitas manchas esbranquiçadas, que são, pode sugerir, exatos algodonosos. Também tem hemorragias subletinianas nas arcadas temporais. E tem hemorragias subletinianas também na arcada temporal superior e inferior à mácula. Exatamente. É um exame bastante semelhante ao exame do outro olho, com essas presenças dessas anormalidades também na região superior à mácula. E aqui difere do outro, que tem as hemorragias mais profundas também subletinianas. Aqui também, peridisco, e não tinha também alterações periféricas. De falta de diagnóstica, eu acho que já deram uma dica, né? Mas, que nem a Júlia falou, eu acho que a primeira coisa que a gente fez seria a putcher, mas ela já disse que acho que é uma coisa que a gente tem que interrogar bem a história de trauma pra esclarecer bem. Daí, uma vez descartando isso, a gente tem que pensar numa síndrome putcher-like. E daí tem várias causas, né? A gente pode pensar em desclamatória, uma doença comune, uma alteração de aguda, ou causa infecciosa, por exemplo, arbovirose, causas vasculares, uma retinopatia hipertensiva, ou até causas neoplássicas também, doenças hipopresentativas. Exatamente. Como é raro, me falou bem, a principal hipótese é uma retinopatia de putcher, né? E a paciente nega a história de trauma ou de fratura. Essa classificação aí tem algumas classificações diferentes dependendo da fonte, mas coloquei essa classificação mais clássica do trauma, gerando a retinopatia de putcher. No caso, ela nega, então a gente fica com as causas do putcher-like. Subdividi em alguns grupos aqui das causas inflamatórias. A gente tem a mais clássica, que é a pancreatite aguda, que está associada à maioria dos casos do putcher-like. Mas também algumas causas autoimunes a gente tem que descartar, né? O lupus eritomatoso sistêmico é uma causa importante, dermatomiosite, esclerodermia, púrpura trombocitopênica trombótica, crioglobulinemia e uma síndrome hemolítico-urêmica. Das causas infecciosas, principalmente no Brasil, a gente tem que considerar também as arboviroses que já foram relatadas, doença da arranhadora e do gato, ou até mesmo uma infecção primária em toxoplasmose ou infecção pelo ervas. De causas vasculares, a gente tem uma retinopatia hipertensiva que pode cursar com um quadro semelhante ou a própria doença renal crônica, e alguns casos de embolismo também por injeção orbitária. Nas causas neoplásicas, a gente tem que descartar uma leucemia, linfoma ou o adenocarcinoma pancreático, que também pode estar associado. Existem algumas outras causas também que acabam, não entrando aqui, nas principais, mas até mesmo alguns casos de enxaqueca, enxaqueca, como você fala, isolada com uma oclusão temporária já foram descritos. Bom, acho que precisa funilar um pouco, porque está muito amplo. O que a gente poderia já colocar aí como as principais? Porque você acha que tudo, tudo nesse caso, cabe? Não, Ivan, chama o nosso R3. É o Arthur. Bom, para a conduta... Boa noite. Para a conduta, afastada essa primeira hipótese de Purch, devido à ausência de qualquer histórico de trauma, a gente tem que investigar todas essas possíveis causas que foram levantadas aí pelas duas Júlias. A principal causa, como elas falaram, é pancreatite aguda, mas geralmente é um quadro bem florido, então o paciente teria dor abdominal, vômito, entre outras coisas. Paciente jovem, de 22 anos, com histórico de pré-eclâmpsia, com essa história de dor de cabeça, eu pediria uma avaliação da clínica para a gente avaliar a pressão arterial dela. exames laboratoriais gerais, função renal, como o próprio doutor Michel Farah já comentou, doença renal pode ser uma causa dessas síndromes Purcher-like. E passar dessa parte de medicina geral, da parte do ponto de vista oftalmológico, eu pediria uma angioflorescinografia e um OCT, para a gente avaliar melhor. É exatamente o que foi feito, a gente pediu essa avaliação clínica, pensando justamente nessas hipóteses que você levantou, histórico de pré-eclâmpsia. Usamos laboratoriais e testes reumatológicos, e também da parte oftalmológica, angioflorescinografia e a tomografia de coerência óptica. Posso fazer um comentário, Dr. Niva, rapidão, Júlia? Claro que pode. Só porque, assim, eu fiquei na dúvida desse caso, porque a gente viu no fundo de olho que a paciente só tinha mancha algodonosa e algumas micro-hemorragias. Para a gente falar que é Purcher-like, precisa ter aqueles flex de Purcher, os Purcher-flex que hoje em dia a gente vê, que é a mesma coisa que o PAN, no OCT. E eu não defini muito bem se tinha esses flex de Purcher, porque eu acho que só as manchas algodonosas e as alterações vasculares e a retropatia hipertensiva por si só não necessariamente precisa chamar de Purcher, se não tem os flex. Acho que precisa corrigir aí um detalhe da descrição. Se você puder voltar na fotografia, na colorida, micro-hemorragia não é bem o caso. Você tem outros tipos de hemorragia, a gente chama de vela. Tem uma outra fotografia, acho que do outro olho, que mostra chama de vela mais claramente ainda, aqui em cima, na região temporal superior. Então, vamos definir bem. A micro-hemorragia é pontiforme, retinograficamente ou fundoscopicamente é muito parecido com microaneurismo, até praticamente impossível de diferenciar, a não ser pela florescenografia. E hemorragia, em chama de vela, sim, porque está na camada superficial ou na camada interna, na camada de fibras nervosas, por isso tem esse formato compridinho em chama de vela. Então, é que você colocou micro-hemorragia, acho que talvez querendo dizer hemorragias pequenas, mas só para definir que não é bem micro-hemorragia, hemorragia, a gente chama de vela, tem algumas maiores. É só atenção para os fleques de Purcher, que precisa ter no Purcher-likes, se não tem o fleque de Purcher, a grosso modo assim, você não teria o quadro de Purcher. De acordo. Seguindo no manejo, então, já citei na avaliação clínica, os testes laboratoriais, a AGF e o CT. Aqui na tomografia de coerência óptica, que a gente pode ver, principalmente aqui no corte inferior, que tem essa hiperrefletividade das camadas internas, principalmente nessa região correspondente às manchas algodonosas, que a gente evidencia a presença também de líquidos de fluido subretiniano, intraretiniano, mas essa hiperrefletividade das camadas internas. E no olho esquerdo as mesmas características também, essa hiperrefletividade das camadas internas, principalmente na região correspondente a essas manchas algodonosas. Aí no head free a gente evidencia um pouco melhor. É um achado de zeme aí, não tem nada a ver com o caso, mas você vê que ela tem uma paquicoroide também, achado de zeme, não tem nada a ver com a questão, mas se tivesse serosa já ia falar que é por causa da paquicoroide, ou se tivesse polipoidal. Tem uma baita de uma paquicoroide sem nenhuma repercussão. bom, aí no head free a gente evidencia essas hemorragias intraretinianas na região da arcada temporal superior e também essas anomalias vasculares aqui inferior à mácula e a presença dessas lesões esbranquiçadas também das manchas algodonosas. No olho esquerdo as mesmas características também. Na autofluorescência, então, tem uma região de hipoalto por bloqueio, na região próxima à arcada temporal superior correspondente àquelas hemorragias e o olho esquerdo também são essas áreas de bloqueio por conta das hemorragias intraretinianas e subretinianas. Aí a gente tem angioflorescinografia nessa fase já é uma fase venosa precoce com esse fluxo laminar então nessa fase a gente já esperaria que as arteríolas e as artérias estivessem com o preenchimento completo e a gente vê que na região macular tem algumas áreas que não estão perfundidas. Essa área de isquemia na região macular e as áreas de anormalidades arteriovenosas difusas no polo posterior. Aqui a gente tem mais detalhes dessas arteríolas não perfundidas na região macular e também desses chantes arteriovenosos na região macular. Aí a gente vendo na retina nasal também tem uma área de isquemia com microaneurismos adjacentes e a gente vê que essa isquemia não vem junto com a região macular tem uma área separada isso pode posteriormente dificultar o prognóstico da paciente é um prognóstico pior por conta de escotomas isolados então por mais por exemplo se a acuidade visual no final do caso fosse uma acuidade visual boa ela poderia referir uma qualidade visual ruim por conta desses escotomas aqui nas fases mais tardias a gente vê vazamento nessas regiões adjacentes às anomalias arteriovenosas e no olho esquerdo também características semelhantes mas essa isquemia na região macular menor e também essas normalidades arteriovenosas difusas no polo posterior com algumas áreas de isquemia e também o vazamento nas fases mais tardias do manejo clínico a paciente foi avaliada pela clínica pressão arterial no momento do consultor de 260 nos exames laboratoriais ela tinha uma anemia normocítica e normocrômica que fala a favor de uma anemia de doença crônica e tinha uma ureia creatinina elevada uma creatinina de 9 uma taxa de filtração glomerular estimada de 6 exames função hepática e enzimas pancreáticas sorologias normais na triagem reumatológica ela tinha um FAM padrão pontilhado nuclear pontilhado fino de 1 para 320 porém todos os outros exames eram negativos todos os outros exames reumatológicos negativos então ela foi diagnosticada com uma emergência pretensiva associada a uma insuficiência renal e foi internada pela equipe de nefrologia em uma UTI para o manejo clínico esse é o seguimento da paciente com um mês ela ficou com uma acuidade visual de conta dedos a 30 centímetros a gente vê uma diminuição importante das lesões branquizadas manchas algodonosas na fundoscopia se a gente prestar atenção a gente consegue ver uma palidez de disco e aqui na próxima foto a gente consegue ver melhor que ela permanece com um pouco dessas anomalidades artervenosas isso é importante porque uma paciente por exemplo que chega com essa fundoscopia numa avaliação de cirurgia de catarata ou alguma outra coisa a gente às vezes não presta atenção e acaba pode passar despercebido e aí se você prestar atenção nessas alterações que podem falar numa pior acuidade que justificaria uma acuidade visual pior que uma cirurgia de catarata por exemplo não resolveria então a gente tem que ficar atento a essas alterações por mais sutis que elas pareçam e no olho esquerdo também as mesmas características diminuição dessas lesões esbranquiçadas permanecia com algumas áreas de anormalidades arteriovenosas também e o ACT do segmento a paciente apresentava uma atrofia das camadas internas e algumas áreas ainda de hiperrefletividade de camadas internas que provavelmente com o passar do tempo também iam sumir ficando mais atrofia mesmo no olho esquerdo também as mesmas características principalmente atrofia das camadas internas algumas áreas de hiperrefletividade ainda também aí foi feito um ACT angiógrafo para avaliar principalmente a região macular dá para parar um pouquinho Nil para a gente discutir alguns pontos um deles é por exemplo antes de entrar no ACTA nessa alteração importante renal me causa estranheza apesar de ser possível não ter nenhuma alteração no quadro clínico inicial no disco óptico o disco óptico dela inocente na apresentação concorda? não havia edema de disco olha quer dizer é uma coisa também pouco comum com um quadro de hipertensão desse tipo né outra coisa na florescenografia sempre que houver uma suspeita desse tipo acho que tem que dar um foco especial na fóvia para verificar a zona fovial avascular porque geralmente tem uma alteração eu não acho que foi dado um foco na florescenografia muito importante aqui acho que geralmente para a gente verificar bem a zona fovial avascular você vê que não está bem no foco aí tem que realmente colocar um ângulo pequeno 20 graus fazer um foco bem esmerado mesmo para verificar a zona fovial avascular é claro que o ACTA pode mostrar isso depois né isso seria uma outra coisa mas vai mostrar também uma questão prognóstico né porque mais do que 50% da fase alterada vai ser vai ser uma causa de baixa divisão e você mesmo citou a questão da catarata né isso poderia limitar o prognóstico também depois né e acho que é um ponto a ser anotado pelo menos no prontuário do paciente se tiver eu acho que a gente não observou edema de disco porque o quadro agudo já foi há algum tempo então agora ela vem com uma alteração retiniana da cronicidade foi isso Júlia na primeira vez que ela apareceu ela referia que o quadro tinha iniciado há 12 dias né não tem assim uma documentação prévia a esse período mas daria pra ter ainda edema de disco né não é não não soma tão rápido não é obrigatório ter edema de disco mas em geral tem então é apenas pra citar que era de se esperar que não precisa ter o quadro completo mas nesse caso acho que se teve foi bem frustro né vai pro ACTA aqui o ACTA então evidenciando aqui a gente tem um bom sinal na infase né então a gente poderia dizer que essa área de isquemia na região macular no olho direito principalmente na região superior e no olho esquerdo também na região nasal inferior mas menos menos isquêmica do que em comparação com o olho direito e aqui foi avaliado também uma microperimetria dessa paciente o olho direito a gente pode ver que ela tinha uma perda de visão de campo central nesse olho ela tinha bastante perda de fixação então dificultando o exame e a gente vê essa perda mais difusa na região central isso também corrobora aquela questão do prognóstico visual da paciente já comprometida e no olho esquerdo ela tinha algumas ilhas de visão ainda com a cuidade melhor que ela conseguia captar esse campo na região central e isso daí também pode ser útil na reabilitação visual nas áreas que a gente pode estimular e tentar recuperar a parte dessa cuidade visual comprometida no segmento da paciente de dois anos ela continua sendo avaliada com a nefrologia com o diagnóstico de doença renal crônica dialítica não foi encontrada uma causa para essa doença renal crônica dialítica a principal hipótese é que seja uma hipertensão acelerada maligna no exame oftalmológico ela ficou com uma cuidade visual de 2400 e 20100 e apesar de não ser comum nesses casos o desenvolvimento de neovas do segmento anterior mas também não foi observado no caso dela a gente tem que estar atento da mesma forma e o Purcher-like e a retinopatia de Purcher são coreorretinopatias caracterizadas pela microembolização da vasculatura retiniana e é caracterizado pela oclusão das arteríolas pré-capilares levando a microinfartos na camada de fibras nervosas não tem os dois principais vias de tratamento é observação ou tratamento com corticoides em altas doses mas essas duas revisões sistemáticas que eu trouxe mostram para a gente que os dois tratamentos podem melhorar ou não a cuidade visual não tem diferença significativa entre eles e são necessários mais estudos para definir o tratamento se ele for necessário e é isso obrigado muito bom Bruno Queiroz quer fazer o comentário depois eu vou fechar com o Michel e o Otaviano claro a gente escolheu esse caso porque era um caso que tinha bastante diagnóstico diferencial falando sobre o Purcher eu até comentei com a Júlia eu falei Júlia eu não estou vendo o Fleck mas vamos deixar mesmo assim o diagnóstico de Purcher o diagnóstico diferencial para justamente discutir mesmo isso e parabenizar também a Júlia pela apresentação dela esse caso foi legal viu Júlia isso sim Otaviano depois da chamada de quinta arrumou a gente escolheu esse caso de quinta para hoje exatamente por isso que o Bruno falou a questão do diagnóstico diferencial essa definição que o Presto falou realmente não tinha os flex mas a ideia não é essa a ideia é saber dessas isquemias de retina agudas que todo mundo chama de Purcher lá que concordo que nem sempre está presente mas tem várias classificações disso o diagnóstico diferencial ele é amplo como vocês viram e claro a história clínica é essencial para esse caso já tinha uma insuficiência renal o paciente tinha uma cefaleia foi investigado a pressão e descobriu a causa uma causa bem frequente no nosso meio então esse é o ponto número um do caso e o ponto número dois que eu também quero ressaltar é a questão do quanto como que essa paciente vê essa paciente vai ver dessa forma o resto da vida essa paciente é jovem vai viver tomara que muitos anos e ela vê vários escotomas relativos e absolutos centrais e a pessoa que foi examinar não vai ver esse quadro exuberante como vocês viram você vai ver uma palidez relativa de papila e vai ver aquelas áreas de chante discretas pequenas que a Júlia muito bem pontuou e você tem que fazer uma refração fazer uma adaptação de visão subnormal ou operar uma catarata explicando para o seu paciente que esse prognóstico é dessa forma então o OCT angiógrafo me ajudou bastante o OCT B-Scan vê aquela diminuição de retina interna tudo isso tem que ser atentado para aqueles pessoas que não são especialistas em retina que é o foco principal aqui do grand round aí Otaviano você lembrou bem eu acho que essa paciente deve receber inclusive uma documentação do quadro agudo dela para no futuro daqui a sei lá quantos anos às vezes uma década duas, três ou mais quando algum pode ser que ela mude de cidade mude de país mude de e que fique esclarecido não só com um relato mas com imagens do que ela teve para que o médico que a examine evidentemente tenha logo a questão desvendada e não fique verificando N diagnósticos possíveis do que poderia ser quando já está esclarecido exatamente muito bom obrigado a todos acho que foi extremamente produtivo o dia de hoje casos excelentes Ivan meu co-host muito obrigada obrigada semana que vem estaremos às 19 horas Luiz Alberto como sempre tudo ótimo vamos agradecer a todo mundo e a nossa próxima nossa próxima reunião conjunta vai ser com Portugal dia 20 de julho e esperemos que na próxima reunião em que a Júlia esteja participando já seja via escola paulista de medicina e não via Calgary com certeza obrigada a todos boa noite a todos boa semana semana